Oi gente, tudo bem? Jeff novamente aqui com vocês e como não poderia deixar de ser, não me esqueço dos meus queridos e minhas queridas de Roraima. Prazer sempre estar aqui ajudando vocês e dessa vez uma questãozinha para vocês aí e para quem quiser lembrar desse assunto que é relações numéricas. A questãozinha 56 da prova de 2024 pergunta para você basicamente quantos átomos de cobre eu tenho numa amostra de 0,010 litros de cobre a 20 graus Celsius, beleza? Então essa questão de relações numéricas vai te ajudar a lembrar do assunto e outras que tenham esse mesmo tema você não vai errar mais, tá bom? Se você não é inscrito aproveita para se inscrever aqui, ativar as notificações e ficar por dentro do que o Jeff coloca aqui de novidade no canal, beleza gente? Vamos junto? Olha só, a questão fala assim, a uma temperatura de 20 graus Celsius o cobre exibe uma densidade de 8,9 grama por mililitro. Dessa forma, quantos átomos desse elemento estão contidos numa amostra de 0,010 litros a 20 graus Celsius? Ou seja, 20 graus Celsius é a mesma temperatura na qual ele está me dando a densidade aqui, se ligou? Beleza? Quando você olha para cá 0,010 litros, pare e pensa, isso aqui é 10 vezes 10 a menos 3 litros, não é isso? Ou seja, 10 mililitros. Então primeira coisa, você escolhe agora, ou você usa a formulazinha ou você usa a regrinha de 3. Se você quiser usar a regrinha de 3, você vai começar assim, ó, são 8,9 gramas de cobre para cada mililitro desse elemento. Portanto, quantos gramas de cobre eu vou ter em 10 mililitros desse elemento? Faço uma continha rápida e esse x vai dar 89 gramas de cobre, beleza? Primeira parte da questão foi. Segunda parte da questão é quantos átomos de cobre tem aqui? A gente vai lembrar daquela relaçãozinha básica que é número de átomos, número de mol, massa, não é isso? Cada 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cobre tem um mol, né? Corresponde ao mol de cobre. Mol é uma quantidade, lembra? Quando eu falo de 12, você não lembra de 12? Quando eu falo dezena, você não lembra de 10? Quando eu falo mol, você lembra de 606 milhões, só isso, né? 600, 6 milhões, um número gigantesco. Mas faz sentido, porque átomo é algo muito pequenininho. Se átomo é pequenininho, é natural que a gente precise de muitos átomos para poder medir uma massa considerável. Até para conseguir enxergar, para conseguir medir, para ter sensibilidade suficiente numa balança para medir aquela amostra. Então, eu vou precisar de muitos átomos mesmo. Então, cada mol de átomos, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E a massa disso é aquela massa que está lá na tabela periódica, que é a massa atômica do elemento, só que agora expressa em gramas. Então, o que a gente sabe é isso. Cada mol, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E a massa é a massa atômica do elemento cobre, expressa em gramas. Lá na tabela periódica, você sabe que logo no início da prova tem tabela periódica, a massa atômica do elemento cobre é 63,5. Então, massa atômica do elemento cobre... Vou colocar já assim, que fica mais fácil da gente lidar com isso. Massa molar do cobre. Massa molar do cobre. Isso aqui está na tabela, tá, gente? Só você ir lá procurar bonitinho que está lá na tabela. 63,5 grama por mol. Beleza? O que isso quer dizer? O que essa unidade quer dizer? 63,5 gramas é a massa de cobre presente em mol. Só que o mol, a gente tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, eu posso fazer a relação direta de massa para átomo. Repara, aqui, cada mol... 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E a massa correspondente é 63,5 gramas. Por que eu estou falando cobre? Então, eu tenho esse tripézinho aqui, para poder relacionar, não é isso? Só que nessa questão, como ele não perguntou para você nada a respeito de mol, eu não vou trabalhar com essa grandeza. Vou trabalhar só com essas duas. Vou dizer aqui o seguinte. Cada 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cobre, 63,5 gramas. Quantos átomos de cobre? 89 gramas, que foi o que a gente acabou de achar lá. Deixamos aqui esse 89 gramas. Quanto é que dá o nosso y? Continha rápida. Multiplica 89 por 6, depois divide por 63,5. Isso vai dar algo próximo. Já fiz a conta, tá, gente? Algo próximo de 8,4. E aí, a potência de 10 vezes 10, a 23 átomos. Beleza? Não esqueça disso aqui, ó. Vou melhorar a escrita aqui para você. Cada 1 mol, trocando a cor, fica mais de dados, como diz meu amigo, professor João Roberto Mazzei. Tá bom? Vou falar nisso. Um excelente canal para você seguir também, tá? Canal Química com Arte do professor João Roberto Mazzei. Certo? Excelente dica para você também estudar, tá? Cada mol de átomos de cobre tem 6 vezes 10 a 23 átomos de cobre. E a massa correspondente... Opa, apaguei demais. E a massa correspondente é a massa atômica do cobre, que eu já fui na tabela olhar. 63,5 gramas de cobre. Então, agora você tem um tripézinho aqui, ó, que você pode utilizar na sua resolução. Beleza? Como a questão não perguntou sobre mol, não informou sobre mol, eu não utilizei mol, fiz a relação direta que está aqui, jogando aqui para baixo. Certo? A primeira linha da Torre Avis 3 normalmente está nessa relaçãozinha que a gente acabou de colocar aqui. Beleza? Aí fica fácil da gente acertar a questão. Bom, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês nessa questão, tá? Se tiver alguma outra coisa que eu possa fazer, me ajuda. Eu vou continuar nessa prova aqui, outros vídeos terão outras questões dela também resolvidas. Bom, gostou? Deixa o like aí para a gente, dá essa moral, que a gente aqui vai tentar continuar trabalhando para poder te ajudar também. Bom, muito obrigado pela atenção e paciência, forte abraço. E, como sempre, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.